A CIDADE NO BRASIL 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 Esta viagem ao outro lado do tempo faz despertar a memória da minha saudade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Recordo a cidade de Nova Lisboa. Hoje, UAMU. O seu vigor, importância e ritmo faziam desta cidade capital do distrito de UAMU. Lembro-me desta grande cidade do interior angolano Plantada no meio da vegetação, onde a beleza dos seus edifícios, praças e jardins eram a prova do esforço de todos os que amavam esta terra Música 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 Em Nova Lisboa realizava-se a Feira Internacional onde se concentravam em grande número as joias das criações animais nascidos do trabalho e do ventre desta terra africana Música Estes animais provocavam o orgulho de um trabalho desenvolvido com a garra do querer conquistar, vencer e amar Música Música De toda a parte chegavam emuras pessoas e animais onde exibiam e negociavam os mesmos, fazendo desta feira uma importante manifestação e centro de negócios Música Recordo a energia que libertávamos nas noites quentes, cheias de motivos e emoções fortes Música Nesta feira, a indústria também tinha significativa importância onde se exibia a tecnologia e os mais variados produtos que marcavam a economia de Angola Música A moda era exibida à altura do que se apresentava pelos grandes costureiros da época Música A noite trazia a mística e o enigma africano, com os ritmos quentes que provocavam o êxtase jamais vivido Música O desporto automóvel representava o apogeu de um desenvolvimento cultural e técnico que as grandes cidades angolanas estavam habituadas Música 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 As provas aí realizadas eram um motivo de concentração onde a demonstração de audácia dos concorrentes era bem evidente. Nesta prova concorriam parte das grandes figuras do desporto automóvel internacional. As oficinas do caminho de ferro encontravam-se preparadas para responder à grandiosidade das linhas férreas que ligavam as diversas cidades. Música A barragem do Govo foi construída e desenvolvida em um lugar de uma cidade de São Paulo. Pensando nas vastas terras férteis, carentes de água necessária para acompanhar o crescente ritmo agrícola que os povos desta terra impunham. Música No outro lado do tempo, recordo com saudade as emissões radiofónicas da Rádio Clube do Uambo. Esta estação emissora, apetrechada com equipamentos e técnicos de alto nível, era o ponto de partida das músicas, dos programas de diversão e noticiários, que era para muitos o companheiro dos dias e noites, quer no trabalho, em casa, no campo, constituindo um importante fator dinamizador para Angola. Música A minha viagem recorda as belas avenidas dos barras. Bairros residenciais de Nova Lisboa, cheios daquela beleza de outros tempos que recordo até aos dias de hoje. Estou pensando em ti, o pensamento voa, como a gaivata perdida no azul do céu. Se as ondas se lembrarem, podem testemunhar, como por teu amor me virão cantar. Estou pensando em ti, o pensamento voa, como por teu amor, cheio de saudade, da tua boca, do teu sabor a mel. Estou pensando em ti, o pensamento voa, como por teu amor me virão cantar. Estou pensando em ti, o pensamento voa, como por teu amor me virão cantar. Vem amor, minha vida, só um momento mais. Carmona foi e representou para muitos um símbolo de Angola. Não só pelo seu posicionamento em termos logísticos, mas sobretudo pelo que se conquistava da filosofia mística africana aos que por lá passavam e se fascinavam pelas gentes e costumes que encontravam. Estou pensando em ti, amor, cheio de saudade, da tua boca, do teu sabor a mel. Estou pensando em ti, amor, que por teu amor me virão cantar. Entre os chorados ouvidos, minha alma grita. Minha alma grita. Vem amor da minha alma, só um momento mais. Eu tenho os meus lábios queimando de amor com os beijos que te quero dar. Vem amor, minha vida, só um momento mais. Sem minhas mais volta perdida a voar, a deriva sem coisa encontrar. Recordo com saudade os momentos de lazer mergulhados nas águas das piscinas municipais, rodeadas das fascinantes paisagens. Vem meu amor, uma vez mais. Vem meu amor, uma vez mais. As viagens que fazíamos onde as distâncias eram longínquas naquela imensidão de terra, mas feitas com aquela vontade que as suas distâncias tornavam-se pequenas, naquela procura tão feliz ao encontro de amigos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lembro que a Binda, uma cidade organizada, plantada à beira-mar, recordam a sua beleza como um fresco pintado com os traços mais delicados e sóbrios. Música 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 No outro lado do tempo, recordo a natureza e o prazer que nos proporcionavam momentos felizes e indesquecíveis. Naquela terra tão bela em que cada paisagem parecia falar, agradecendo a nossa visita. Música 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 Cabinda possuía uma das grandiosas riquezas angolanas. O petróleo extraído pertencia ao maior offshore do mundo, descoberto e anunciado em 1967. Música 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 Falar nas praias é sentir ainda aquelas águas límpidas, sua temperatura morna que nos proporcionava momentos de lazer e alegria, enriquecido pelas suas sombra, enriquecido pelas suas sombras tropicais. Música A indústria de madeiras representava uma cota importante na economia anguana e sobretudo de cabinda. Música Os diversos produtos produzidos num trabalho motivador e dinâmico eram exportados para todo o mundo e reconhecidos pela sua qualidade. Música 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 Lembro-me do Grêmio das Madeiras de Cabinda, com a sua moderna sede. Música Aqui só regulavam as atividades relacionadas com a madeira. A madeira, na sua função incomparável, é a imaginação criando utilidade e beleza. Música 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 Que momentos vividos nas belezas incomparáveis, ainda no meu pensamento. Música 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 O mercado, ele é no seu todo o resultado de um trabalho feito com vontade no progresso que é a agricultura. Os alimentos que a terra nos proporciona, os belos frutos, todo o conjunto da beleza que existe, representam a frescura, a alegria de quem compra, de quem vende. Música Quem não recorda o sabor dos frutos frescos, tão especiais, jamais igualados. Música Música Quero marmelada, tal com a marmelada, essa marmelada, muita marmelada. Música Desde sempre, a arte africana se integra nas mais significativas e importantes manifestações do gênio humano. Os angolanos identificavam assim os seus padrões de cultura e tradições. Música 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 Saindo de Cabinda, rumo a minha memória a Malanjo. Música Lembro-me desta terra quente que marcava o sabor africano. Música Música A beleza de Malanjo estava bem demonstrada, não só pelas paisagens circundantes, mas sobretudo pela atração que esta cidade criava os que por aí passavam. Música 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 A milhares de quilómetros recordo as minhas passagens por Serpa Pinto, no distrito de Coando, Cugango. Música 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 Recordo as viagens a Moçambes, arrancada ao deserto, era mais um exemplo da economia e indústria de Angola. Música 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 O Silvio Belo Porto era constantemente abordado pelos imponentes navios de todas as latitudes, que vinham carregar riquezas para as várias partes do mundo. Música 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 Quando eu chegar à minha terra Quero sentir no rosto um beijo quente Com cheira amarecia Com que a terra mãe sempre me acolhia Ai, ué Quando eu chegar à minha terra Vou banhar meu corpo no perfume Dos tamarindos e champos Gengibre e mel de cana Quando eu chegar Com a dor do sal da saudade Subindo do peito aos olhos marejados de emoção Vou num pulo a mochima Acender mais uma vela E levar as flores de acássia Para pagar a promessa Depois vou pra cidade Contar a todas as ruas O que eu vi pelo mundo O que eu cansei pelo mundo E em cada esquina escrevo-se Em cada praça faço jardim Com meninos a brincar Com meninos a correr O homem tem com missão de vida O progresso, a evolução dos tempos E afinal isso é o seu destino Trabalhar para o bem da sociedade É nessa procura constante Que cada ser humano cumpra o seu destino Afinal, a sua missão na terra A vontade de vencer A luta pela vida no dia a dia Nesse trabalho com amor e coragem E nesse dar as mãos na esperança Que assim se cumprirá A lei do progresso Quando eu chegar à minha terra Vou banhar meu corpo no perfume Dos tamarindos e jambos Gengibre, mel de cana Quando eu chegar Com as flores do sal da saudade Subindo do peito aos olhos Marijados de emoção Vou num pulo a mochima Acender mais uma vela E levar as flores de acacia Para pagar a promessa Depois vou pra cidade Passar a todas as ruas O que eu vi pelo mundo O que eu cansei pelo mundo Em cada esquina escrevo-se Em cada praça faço jardim Com meninos a brincar Com meninos a correr A nossa fé era representada Por vários pontos angolanos Onde as suas crenças religiosas Eram vivenciadas com tanto respeito e amor Recordo a procissão à Senhora do Monte Procorrendo ao Cristo Rei Seguindo assim a educação e cultura Daquele povo tranquilo Era tal a vibração daquele clima Que envolvia o povo de tanta fé A minha viagem ao passado Recorda as belas vivendas Dos bairros residenciais de Sada Bandeia Cheios daquela beleza De outros tempos Que ainda hoje guardo Nas minhas memórias A grandiosidade da Estrada da Leva Ficou na minha memória Como uma obra de arte De mais difícil execução No setor rodoviário A estrada Ao atravessar a majestosa Serra da Xela Permitiu ligar Sada Bandeira A Moçamedes Recordo as grutas de Tonda Vale Que eram mais uma demonstração Das belezas naturais angolanas Recordo a arte africana Sempre presente em todas as regiões Transmitindo a forte cultura milenária Dos povos nativos destas terras Recordo as pessoas Que se encontravam Naquele constante vai e vem De desejo sincero Pelo convívio Uns com os outros O carinho A fraternidade A todo o envolvimento ao bem Música 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 Os povos procurando enriquecer seus conhecimentos éramos um povo com a grandeza de sentimentos puros na conquista de alegria e bem-estar. Legenda Adriana Zanotto A alegria de viver era bem demonstrada nas constantes manifestações culturais e espetáculos, oriundas da velha Europa e sempre presentes na alma dos que partiam na conquista de novos horizontes. O desporto do automóvel também era um fator dinamizador de lazer de Sada Bandeira. Recordo a feira de Sada Bandeira, onde os criadores de gado exibiam as suas belas criações. Em fila indiana, desfilavam os concorrentes olhando para a taça como um alvo a conquistar. Recordo como se fosse hoje o cair da noite, sempre cheia de surpresas numa cidade rica de lugares onde as amizades cruzavam e se trocavam conversas que animavam e engrandeciam a noite. Legenda Adriana Zanotto 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 Maria Rita Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto